Música Olá pessoal, acompanhando o Vaqueiro está hoje aqui na cidade de Parlamirim no Parque de Exposições da Listópolis Fernandes para o lançamento do Garanhão Rick Diego HJG O Águas Claras Ranch comprou o Garanhão e reuniu criadores, vaqueiros apaixonados por cavalo para conhecer todo o trabalho que será desenvolvido a partir de agora com esse Garanhão coberturas foram ofertadas, é claro, foi um grande sucesso às vendas Música A festa de lançamento do Rick Diego para o Aras Águas Claras aconteceu aqui no Parque de Exposições a gente encontrou os principais leilões de Quarto de Milha aqui no Rio Grande do Norte essa festa que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora aqui na sua companhia do Vaqueiro uma festa que contou com inúmeros convidados e é claro, quem gosta do Quarto de Milha sempre está presente em grandes eventos do cavalo ou aqui no Rio Grande do Norte ou em outros estados Sabe aquele negócio de estreia, né? Que a gente fica nervoso é assim que deve estar o Tiago agora, né Tiago? Daqui a pouquinho você sobe no palco para apresentar junto com os seus amigos do Aras o Rick Diego como é que está o coração nesse momento? Você está sentindo aquela tensão pré-palco? Ah, com certeza, né? A alegria é muito grande você fazer um projeto e você ver ele acontecer, isso é muito bonito e tem muita gente empenhada nisso, graças a Deus ficou foi um projeto que ficou até fácil por causa disso os amigos abraçaram, todo mundo abraçou e graças a Deus hoje estamos colhendo os frutos que viemos plantando e hoje vamos ver um cavalo diferente do que todo mundo conhece um novo Rick, um novo começo e parece que veio muito mais gente do que você esperava, né? Com certeza, com certeza graças a Deus a casa está cheia hoje e começando mais um capítulo da história de Rick Diego que tem muitos ainda por vir Sucesso, muito sucesso Ah, isso aí, muito sucesso Mas, Emanuel, é um momento importante para o Águas Claras Ranch o lançamento do Rick Diego com convidados que fazem parte da história da vaquejada Com certeza, Nilson eu acho que aqui é uma reunião de amigos do cavalo, né? Tudo isso aqui é o cavalo que proporciona então a gente aqui está, nós estamos fala como o tempo do Andertinho, né? Arrudeados de amigos, né? Amigos que a vaquejada nos proporcionou que o cavalo nos proporcionou então, essa festa aqui é uma celebração celebração da nossa amizade daquilo que o cavalo nos trouxe Pois é, e olha, o mais importante é que você, que gosta de investir no que há de melhor para a vaquejada uma oportunidade vai ser lançada aqui um cavalo que todo mundo já conhece porque o Rick Diego não é uma promessa é um fato concretizado filhos ganhando, filhos competindo e pontuando pela BQM e aqui só vai ser uma pincelada um pequeno retrato da grandiosidade que o Garanhão já é Certeza, o Rick é... para mim, ele nunca foi uma... na minha opinião, ele nunca foi uma... uma promessa, uma dúvida sempre foi uma realidade sou fã do Rick desde quando ele corria com o Zé Borges depois com o Gulinho e foi um cavalo que no último ano pela BQM ele nos surpreendeu, né? teve 54 pontos né? 57 pontos, perdão com apenas 4 filhos em pista então... e dentre os filhos de Rick Toro ele foi o Garanhão de maior aproveitamento ele foi o número 1 entre os filhos do Rick Toro se a gente for pegar uma média por filho nisso vai dar uma média de aproximadamente 15 pontos e isso para um cavalo com uma produção de apenas 52 filhos registrados é muito grande é assim, é um aproveitamento absurdo né? até 3 meses atrás ele tinha 38 pontos dos filhos né? ele já está com 70 então... é daqui para mais, né? a gente tem um longo caminho a seguir a gente sabe que não é fácil mas nós estamos preparados para dar tudo aquilo que o Rick merece vou fazer o seguinte para você que está em casa que não pôde vir para esse lançamento nós da Companhia do Vaqueiro vamos levar o início dessa história até você aí na sua residência nos aguarde eu estou aqui com o Claudio Ranier que é um criador conhecido mas segundo para mim o cara que mais entende com arte milha no Brasil ele diz o seguinte o melhor preparador de cavalo para leilão no Brasil é a equipe do Claudio Ranier que está aqui do meu lado e foi quem preparou o Rick Diego é verdade ele... o Emmanuel que adquiriu o cavalo nos procurou por indicações e a gente vem preparando ele ele vai ficar alojado por nós até a mudança definitiva para o novo Aras Águas Claras aqui no Rio Grande do Norte quero te parabenizar pela tua história como criador a tua história pela tua paixão pelo quarto de milha para nós que vivemos esse mundo é uma pessoa como você evidentemente satisfatória e muito importante muito obrigado desde 1989 que a gente está nesse mundo então eu iniciei a trajetória na conformação e durante 10 anos e depois entrei para essa parte da vaquejada e a gente vem desenvolvendo o que a gente aprendeu na conformação nos animais de esporte a preparação Música Falar no Rick Diego vamos dizer que é uma evolução é uma evolução da genética do cavalo da vaquejada quantas e quantas vezes eu não fui para a Bia da C que eu assisti o pai desse cavalo correr eu acho que você também foi todos nós fomos que era o Rick Toro Rick Toro foi uma lenda uma lenda do nosso esporte a mãe dele é uma égua do Diego eu acho que não adianta não precisa eu falar do Dom Diego o Dom Diego tem uma história tem um legado na vaquejada e isso aí se chama a evolução da genética do cavalo de vaquejada que está aí na nossa frente Rick Diego eu sei que você não montou no cavalo apesar de já ter me dito que você montou mas você não corre de esquerda né mas já disputou contra ele é fácil disputar contra uma fera dessa? Nilson é verdade eu não corro de esquerda não corro de esquerda mas já disputei contra ele já disputei contra Golinho que era o vaqueiro que corria nele já fizemos belíssimas disputas é um craque o Rick Diego foi um craque espero que ele não pare agora espero que ele volte a correr de novo espero que ele continue dando o espetáculo que ele sempre deu nas pistas de vaquejada quem sabe a gente não se encontra por aí e faz belas disputas de novo Raul muito obrigado pela sua participação mais uma vez você está me devendo uma bebida lá no caminhão de preferência uma água mineral que eu sei que é seu parceiro e é uma água mineral maravilhosa mas mais uma vez obrigado pelo que você tem feito pela vaquejada como vaqueiro como orientador né e daqui a pouco eu estou sabendo que o filhote deve seguir o caminho do pai ou você está pensando bem cara Nilce eu acho que o sonho de qualquer pai é que o filho vá no seu mesmo caminho e eu tenho esse sonho eu tenho esse sonho de um dia poder ver ele ganhar um primeiro lugar quem sabe pela idade dele eu acho que eu não vou conseguir disputar um primeiro lugar contra ele eu acho que eu não consigo mas quem sabe esteirado pelo pai quem sabe esteirado pelo pai ou na torcendo ou na beira da seca já está de bom tamanho daqui a pouco eu volto aqui conversando mais com o pessoal falando mais desse garanhão que promete ser uma sensação na vaquejada já que é um campeão conhecido e é claro como o garanhão que já tem filhos pontuados da BQM vamos continuar por aqui no Parque Alistófeles Fernandes em Parnamini mostrando o trabalho que o Agas Claras Ranch está fazendo aqui no lançamento do Rick Diego HJG uma festa bonita que é claro você continua acompanhando aqui como meu convidado especial no Parque Alistófeles fala um pouquinho aqui desse evento que marca o lançamento de um garanhão que já é conhecido que é o Rick Diego é um evento que vai engrandecer mais ainda esse meio da vaquejada o Rick Diego está se destacando muito no meio da vaquejada e os filhos também e esse evento aqui só tem a agradecer mais a engrandecer mais a parte do quarto de milha fortalecer mais os laços entre o meio do Meia Quest então só tende aqui a ser um evento grandioso para melhorar o meio do quarto de milha aqui no Rio Grande do Norte e em toda a região Rafa, o que você está achando de tudo isso? desse universo que o cavalo proporciona para aqueles que amam esse animal magnífico? Nilson é uma novidade muito grande o lançamento desse e assim só vem engrandecer ao mercado ao próprio Rick Diego que é um excelente cavalo foi de nossa propriedade e hoje vai alçar novos ares novos voos com a equipe Águas Claras então eu desejo todo sucesso para esse para esse cavalo para esse investimento e para o pessoal do Aras Águas Claras ele está com uma ideia muito boa de reunir grandes e antigos vaqueiros para a gente fazer uma resenha e fazer um trabalho especial lá na fazenda dele lá no Aras dele e a gente vai mostrar isso aqui no programa eu adorei a ideia Rafa trazer à tona aqueles vaqueiros que não correm mais e que merecem a homenagem isso é um projeto que eu tenho de reunir grandes nomes do passado e falar passar uma tarra de um dia falando de cavalo falando de vaquejada relembrando os bons momentos da vaquejada de antigamente que era uma vaquejada mais tradicional uma vaquejada mais família um negócio mais mais gostoso mais prazeroso não que a vaquejada de hoje também não seja mas é muito bom relembrar e ter aquele ar saudosista pois é quem não respeita a sua história não tem futuro e é esse o nosso objetivo respeitar sempre a história da vaquejada Rafa, obrigado por tudo e parabéns pela iniciativa eu que agradeço e vamos tocar pra frente se dá certo e após Rick Diego um fenômeno uma nova história que começa no Águas Claras Anjos o que você pode falar desse animal você que conhece bem essa genética Nilson é um prazer mais uma vez estar aqui e mais uma vez falar com você você é um cara que tem ajudado muito a vaquejada e muitos carinhões falar daquele cavalo do Rick Diego vi ele correndo muitas vezes nas pijas mega cavalo muito poderoso na faixa e eu sou suspeito de falar que ele tem uma mãe diferenciada além do pai top Rick Toro que dispensa comentário a lenda de uma mãe do Diego com o Tandestife que é o Príncipe Rouge então eu acredito demais na produção desse cavalo já tem muitos filhos dele aí bons e eu acredito que vai ter muitos filhos aí na frente com um futuro bem próximo eu acredito demais nesse cruzamento digamos assim é uma base antiga de vaquejada para o Leixo com o Rick Toro que dá um choque genético aí eu acredito que só é produzir carro de boi vamos aproveitar aqui para mandar um abraço para o Marquinhos da Integral e para a Raquel para todos que fazem a família Integral Mix vai ter a Napoleon Fest vamos estar lá mais uma vez se Deus quiser se Deus quiser estar indo mais uma vez lá na Integral Mix e você fazendo aquela cobertura né vamos lá para o Marquinhos comer aquele cuscuz de manhã se Deus quiser pois é a festa continua aqui e você continua sendo o nosso convidado para acompanhar o lançamento deste fantástico garanhão Sabe onde o pai da criança está aqui do meu lado o Deco que deve estar nervoso também né Deco vendo esse povo todo chegando daqui a pouco o cavalo vai subir ali como é que está esse primeiro momento? estamos aqui nessa ansiedade aqui né todos preparados com muito carinho né para recepcionar os amigos aqui do Rio Grande do Norte todo o Brasil né Henrique Diego está vindo aí para prometer aí e promete acrescentar no mercado da vaquejada aí com tudo mesmo o Aguas Claras tem tudo para a gente está buscando crescer né tem tudo para evoluir aí e somar no ramo da vaquejada né eu converso muito com quem cria né o Júnior de Sousa o meu amigo o Rodrigo Amorim do Aras Paceira não o Paulo Luca do Aras Mourão que é o atual presidente da bevac vice-presidente da BQM e o que eles me dizem é o seguinte o Marquinhos da Integral o Paulinho de Cuca enfim é criação tem dois segredos aí né o segredo é saber escolher bem os animais e ter paciência é para mim são os tripés de ter sucesso no Ara escolher bem o animal acho que vocês escolheram bem até demais agora paciência vai ter com certeza com certeza o intuito do Aras é como eu já disse é crescer cada vez mais buscar as matrizes melhores possíveis para no cruzamento junto ao RIC só continuar produzindo animais campeões assim como hoje o RIC já tem diversos filhos campeões no ramo da vaquejada aqui no Rio Grande do Norte muitos conhecidos já ganham um profissional tudo mais então a nossa intenção é só fazer o nome do RIC cada vez crescer mais e só aumentar aí e somar na vaquejada no Rio Grande do Norte Sabe aqueles caras que moram no meu coração tá aqui um cara conheci moleque puxando boi aliás eu tenho essas imagens lá na você na sucessora a primeira entrevista que eu fiz com você que pra mim foi marcante hoje é um grande criador um grande vaqueiro respeitado admirado e meu amigo tenho orgulho de dizer isso tá preparando o leilão e tá preparando aí a Copa Eternalise que a gente vai evidentemente evidenciar isso pra você vamos estar juntos Sia do Vaqueiro e Aras PFF né o Aras PFF eu sou quase sócio lá você sabe disso né bom desse trabalho que os meninos estão fazendo aqui aliás parceiros também parceiros também do Aras PFF né Paulinho o que você pode dizer sobre tudo que está acontecendo aqui pra esse rancho que começou investindo bem bacana demais conheci os meninos os meninos são gente boa estão entrando certo compraram um cavalo muito bom hoje é o lançamento do cavalo deles estão comprando coisa boa estão no caminho certo e é uma honra estar aqui hoje prestigindo esse evento e estando aqui com eles novas amizades o ciclo se aumenta e vaquejado é isso aí só uma amizade aproveita pra me falar um pouquinho da Copa Eternalise do leilão o que você está planejando como é que vai ser eu já estou aqui ansioso pra acompanhar todo esse trabalho esse ano a Copa vai ser muito boa 80 mil prêmios pros filhos do Garanhão Eternalise e o leilão será 15 dias depois a gente vai estar nos dois na Copa Eternalise e também no leilão o leilão o que o Aras PFF oferece hoje no mercado é o que é a de melhor do quarto de milha cria muito bem cria com qualidade você está de parabéns porque eu sei que o Kuka não se mete muito mais lá não é só com você se mete, se mete manda mais que eu não é o que ele me diz não mas parabéns a você parabéns ao seu pai parabéns à sua família porque você não faz nada lá só a família está toda ali envolvida e agora eu não posso mais chamar de Paulinho de Kuka papai Paulinho como é que está o coração do papai? está batendo forte já estou com saudade doido para voltar para casa daqui a pouco você vai vou voltear obrigado por tudo pela parceria principalmente pela amizade estamos juntos você para mim seu pai a sua família são pessoas mais que especiais Deus lhe abençoe sempre nos abençoe Paulinho de Kuka agora papai Paulinho daqui a pouquinho eu estou de volta e vou mostrar para vocês algumas imagens aéreas que nós fizemos no Águas Claras Ranch e é claro falar mais um pouquinho do projeto que começa a ser desenvolvido para a vaquejada por esse Aras a solenidade começou aqui por volta de nove da noite algumas pessoas foram convidadas ao palco o Emanuel o Diego várias outras pessoas envolvidas no projeto falaram um pouquinho teve é claro o hino nacional e algumas pessoas que foram entrevistadas apareceram no telão que estava montado aqui durante o evento você sabe criar e sabe correr você e seu pai Rick e Diego o que significa esse cavalo agora nesse novo projeto do Águas Claras Ranch rapaz esse cavalo eu sou admirador dele esse cavalo no dia que foi comprado por o Dr. Sérgio Lamardini eu estava assistindo o Leilão ele podrinho eu acompanhei a evolução dele até hoje então assim eu admiro eu acho que é um grande cavalo e estou impressionado com a produção dele seus filhos estão correndo o ano passado no Porto Futuro eu acompanhei ao vivo vários filhos dele correndo inclusive com o nosso amigo Rafael Lamardini uma égua uma potra correndo muito bem ganhando então eu sou um fã desse cavalo já falar em fã eu também sou seu fã sou fã do vaqueiro sou fã do ser humano que você se tornou aliás sendo filho de Fernando Nunes não poderia ser de outra forma Debson parabéns pelo que você tem feito pela vaquejada lamentavelmente você não vai fazer a sua festa esse ano que a seco ano passado te atrapalhou muito mas você é um cara que eu tenho grande respeito uma grande admiração tá bom amigo você sabe que da mesma forma muito obrigado e boa sorte pra nós todos isso ali você não entende muito de cavalo você é dono de uma lenda fala um pouquinho do Rick Diego o que você acha desse novo projeto Nilson isso é um projeto que vem para revolucionar o rebanho quarto de milha do Rio Grande do Norte e pela dimensão do projeto eu não tenho dúvida que durante esses cinco anos esse cavalo vai ser uma referência a nível nordeste pedigree morfologia é um cavalo que é do esporte já tem filhos montuados na BQM vai voltar agora a partir de 23 a correr vaquejada de novo então não tem como dar errado isso é mistura de bolo pronta é um cavalo testado nas pistas e os seus filhos e os que vão ser produzidos a partir de agora em éguas campeões em éguas campeões de vaquejada não tem o que duvidar a produção do Rick Diego vai ser um sucesso na vaquejada do Brasil agora vamos sair rapidinho aqui da onde está acontecendo a apresentação do Rick Diego HJG e vamos mostrar um pouquinho de imagens aéreas do Águas Claras Ranch a sede do Aras e aonde o Garanhão vai ficar hospedado do que do eu wante o o o do Bom, o responsável por realizar o sonho dos meninos está aqui do meu lado, o Germano Tagino do Ara GT. Germano, me conta, por que você abriu mão dessa genética? Amigo, você é uma pessoa renomada no meio da vaquejada e eu vou lhe falar a verdade. E segredo para você, não tem ninguém ouvindo. A gente que é produtor, que a gente que é criador, para a gente é um prazer ver o que a gente produz espontâneo. Meu, Aras, graças a Deus, nós tínhamos três garanhões. Nós temos o Rick Diego, nós temos o Roland Memoros, que é o nosso xodó, que é um três quartos irmão do Roland Jack. E nós temos o Imperial Rocha, que é um filho do Rochão, na Traquina Oeste, que é aquela apórea com faroeste mais conhecida do Brasil. Então, assim, a gente produz, o nosso desejo é produzir, fazer os animais correm e ver os animais espontar. Então, eu acho que o Rick Diego chegou no ponto que ele precisa ir para o Brasil. Nós fizemos ele para o Rio Grande do Norte, fizemos ele para o Nordeste, mas hoje ele é um cavalo de um tamanho que precisa voar, que precisa espontar. E o pessoal do Aras, claro, nos procurou nessa intenção. Então, nesse objetivo, a gente viu que era uma oportunidade, eu tenho certeza absoluta, que o cavalo vai ganhar o Brasil. Esse cavalo aí é um cavalo que está chegando agora, né, e é uma grande promessa na vaquejada, porque, afinal de contas, ele é de uma genética, filho de um grande garanhão, que eu narrei muitas vezes, conquistou grandes prêmios, como o Rick Toro, né, o Rick Toro VM, que é a Polo VM, né, na mãe prima dona. E o garanhão que vem aí para somar muito na vaquejada. E nós, do Rio Grande do Norte, vamos ganhar muito com isso, porque esse garanhão veio para ficar no Rio Grande do Norte e para aumentar e enaltecer cada vez mais o plantel e a nossa vaquejada potiguar, a nossa vaquejada brasileira. Aplausos Aplausos Ué, Manoel, como é que é para você olhar para ali e ver o sonho realizado? Nilson, como eu já te falei anteriormente, né, eu estou suspeito para falar desse cavalo. E as minhas corridas para a beira da seca, eu acho que estão valendo a pena, estão valendo muito a pena, né. E, graças a Deus, amigos abraçaram, né, pessoas boas, né, pessoas que a gente sempre teve por pé, abraçaram o nosso projeto, a nossa ideia, e aí está o Rick. Ele volta a correr? Tem tudo para voltar correndo. O Rick, não tem nada que impossibilite ele voltar a correr, certo? E agora, vamos preparar o segundo trimestre. Tem muita corrida boa, tem bota da vaquejada, tem final de PPB, né, final de NQM, né, então tem muita corrida boa. Campeonato Nacional da BQM também no final do ano, então tem muita corrida boa aí para quem sabe pela frente o Rick voltar. Tem tudo para voltar. Será que você não vai querer montar nele para tirar um boizinho para saber como é que é montar numa máquina, não? Não, Nilson, meu lado é a direita, eu corro de direita, de esquerda eu não corro, não. Deixa eu falar aqui com o Tiago também, que está feliz demais. Eu vou fazer a mesma pergunta, como é que é olhar para o lado e ver o sonho realizado? Ah, Nilson, é muito gratificante. Você vê um projeto que você lutou para ele acontecer, e ele acontecer do jeito que a gente imaginou. É igual o Palha, é o sonho realizado, como fala o meu irmão Vinícius, que é uma peça fundamental. Agora me disseram que não iam vender cobertura aqui, e pelo número de reserva aqui não vai ter jeito não, né? Teve jeito que comprou cinco, pacote com cinco aqui. É, a intenção era vender num leilão que vai vir aí, mas aí a procura começou, aí nós já abrimos, começamos a vender sim. Graças a Deus já estamos tocando o resultado. Tiago e Emanuel, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós estaremos de perto, acompanhando esse trabalho, acompanhando esse projeto, e o que nós desejamos é todo o sucesso do mundo. Começaram bem, vou repetir aqui o que o meu amigo Zé Sali disse, vocês pegaram a massa de bolo pronta. Não tem como estragar esse bolo, um bolo que já todo mundo sabe o sabor e que ele é de qualidade. Parabéns a vocês pela ideia, pelo projeto, que já nasceu um grande sucesso. E outra coisa que eu quero deixar, para os proprietários que têm filho, que estão adquirindo a cobertura, pode ter certeza que vai vir um projeto ainda melhor do que eles estão vendo para os filhos. O projeto para os filhos é bem maior ainda, vai surpreender o Rio Grande do Norte. Deixa eu perguntar isso para Emanuel, vai ter prêmio para os filhos de cavalo? Aguarde, aguarde. Olha, aguarde, acompanhe a Companhia do Vaqueiro. Muitas novidades sobre o Aras, o Águas Claras Ranch, sobre o Garanhão e sobre as matrizes, né Emanuel? A gente vai anunciar com inclusividade a premiação do Garanhão na Companhia do Vaqueiro. Agradecer ao Emanuel, o Tiago, a todos aqueles que fazem parte desse projeto, pelo convite para estar aqui, para começar a contar essa história que se inicia. É só um começo da história, que promete muito para a vaquejada. Como disse bem o meu amigo José Sali, esse cavalo é reconhecido na vaquejada, é uma massa de bolo pronta. Palavra de José Sali que eu achei muito interessante. Um cavalo preparado, que não tem mais o que provar, que já é um Garanhão reconhecido e que, principalmente, é um campeão nas pistas. E muito mais desse animal você vai ver aqui na sua Companhia do Vaqueiro. Grande abraço para você, semana que vem eu estou de volta e, é claro, esperando você. E vai!